Mais uma partida entre Giovanni e Seu Antônio, Seu Antônio e Giovanni Seu Antônio, Seu Antônio, Seu Antônio, Seu Antônio e Giovanni Seu Antônio e Giovanni Que Sônia e Giovanni Aqui você vem Deu sorte hein, deu sorte Deu sorte Tudo bem no recanto? Eu não vou atender não É não, não é aqui não Mas não está de meio chamou . 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 Mata ele descolando, mata ele descolando Ele já descolou, não matou, opa, opa, quase de morrer É, ele não ganhou não Onde matou com raiva? Onde matou com raiva? Eita, o centro é perigoso